A questão da necessidade da autoridade do Estado a ser exercida e o exemplo, como eu disse, é o bafómetro. Está a ser aplicado, consegue-se fazer. Temos que fazer mais, com certeza, na questão das boates, dos estabelecimentos. Mas pergunto-lhe, quando se manda uma criança comprar cerveja, que mensagem estamos a dar? Quando recebemos na nossa casa os nossos amigos, frente aos nossos filhos, e a primeira coisa é que perguntamos, quer um whisky, que mensagem é que estamos a dar? Portanto, não é só as leis. Eu acho que sim. Estou de acordo consigo, temos que procurar, efetivamente, cumprir, na linha que se está a fazer, bem com o bafómetro, essas outras leis. Mas há uma mudança de comportamento de todos nós. Há muitos adultos a mandarem crianças comprar cerveja. E quando se faz isso, o que é que se está a lhe dar como indicação? Está a ver? Portanto, não há polícia, não há leis que chegue, se nós não mudarmos isso. Há uma cultura do álcool no sentido das festas. Mas basta ver quando alguém nos chega à casa. Oferecemos-lhe um copo de água ou não? Quer uma cerveja, quer um whisky. E os miúdos estão a ver isso. Portanto, esta questão também tem que ser mudada. E com isso será mais fácil também fazer a parte da pressiva. É a minha condição. Eu não consigo chegar à casa das pessoas. Eu consigo chegar ao governo. Não consigo, mas o que eu estou a lhe dizer é que o governo deve fazer. Mas se não mudarmos essas atitudes, e é assim em tudo, uai, eu não posso resolver todos os problemas de saúde se as pessoas não fizerem exercícios físicos, não deixarem de pôr tanto sal na comida, deixarem de comer tanto açúcar. Não poderei fazer. Pronto, eu vou ter que chegar à casa das pessoas. O governo tem que tomar medidas, mas tem que chegar à casa das pessoas. De onde? O IEC, portanto o Centro Nacional de Desenvolvimento Sanitário, as ações, o Junta Mon com associações, igrejas, para mudarmos isso. É preciso chegar à casa das pessoas? Sim. E vamos conseguir chegar, como já fizemos, por exemplo, na questão do combate à dengue. Chegamos à casa das pessoas. Aqui foi referido, foi notável o que aquela nação conseguiu. Nós tivemos em 2009 uma epidemia, chegamos a 23 mil casos. E pela mobilização do país, conseguimos mudar comportamentos. Chegamos à casa das pessoas. E neste momento podemos dar-nos ao luxo de dizer que tivemos no ano seguinte 400 casos. Em 2011 nenhum caso. E este ano eu estou ainda com os dedos cruzados. Mas só em dezembro vos direi. Mas estamos a controlar. As pessoas mudaram comportamentos. Já sabem que o lixo e dentro de casa... O Paulo diz uma mesma coisa. O Cabo Verde, eu fui a Basileia apresentar Cabo Verde como um dos 4 casos com Sri Lanka, Turco-Ministão e Maurícias. Os 4 países que estão em condições de eliminar o paludismo no horizonte de 2020. Deve-se de mudar comportamentos também. E está-se... Neste momento temos, sobretudo, paludismo importado. Por causa dos imigrantes. E estamos a reduzir a transmissão autóctone. Portanto, pode-se de facto chegar à casa... E tem que-se de chegar à casa das pessoas para mudar os comportamentos. Isso dito, estou de acordo consigo, que as leis têm que ser aplicadas. Agora, o resto já não chega lá. Depois, queria também... Isso é a minha opinião e eu acho que não há outra forma de nós... As determinantes sociais são muito fortes. Quanto ao meu amigo, já agora amigo, Isidoro Gomes, somos amigos, não somos... Isidoro Gomes... Não, de facto, o que eu estou a dizer é que não há... E mesmo ele, se quiser, mesmo se quiser falar de campanha eleitoral, nós gastamos na saúde, eu disse-lhe, gastamos 4% do PIB. 4,6% do PIB. Portanto, isso não pode ser igual às campanhas eleitorais. Faça as cotas. E o que eu estou a dizer também é que nós temos é que conseguir mais. E também me disse-lhe o caminho que estamos a tentar seguir. Não se pode dizer, porque se faz não me respondem qualquer... Você se viu todos esses dados que me diz, não encontrou nenhum a dizer que está-se a gastar mais na saúde que nas eleições. Isso eu não sei onde é que foi buscar. Mas terá que me dar as evidências nesse caso e eu também poderei dar-lhe vazão. Por outro lado, também dizer que o sistema de informação de saúde está a avançar, sim. É um dos outros cavalos de batalha. Neste momento já temos a possibilidade de... Portanto, com estas redes que eu lhe falei, todos os centros de saúde estão ligados aos hospitais centrais. Vamos ter, no próximo ano, com esse projeto apoiado pela Huawei, cuja segunda fase foi assinada, teremos todos os centros de saúde ligados aos hospitais. A nossa ideia é mesmo ter, portanto, uma lógica de consultas online, de entrada nos hospitais, já têm esses aplicativos desenvolvidos. E a ideia é termos, em tempo real, ligarmos as febres que entram, as hipertensões que entram e conseguirmos fazer uma gestão. Isto, de facto, está avançado. Já temos, neste momento, os dados das vacinas, já não precisamos fazer inquéritos para haver a cobertura vacinal. Já temos, também, a questão dos nados vivos. Sabemos, exatamente, também a sua caracterização. Sabemos que, por exemplo, Santiago Norte, que começou há pouco tempo, a maioria das mulheres de Santiago Norte vai ter bebê em Santiago Norte, o que é bom. Ainda não acabamos, mas eu estou a falar-vos do processo. Estamos a falar de ir enchendo o copo. Não é possível, de repente, que ele esteja cheio. E esta é a resposta, também, para o... Não sei se é meu amigo, Mike Silves. De facto, ambos estamos com bom aspecto, quer dizer que estamos a seguir as boas regras de saúde. Eu gosto desse espírito, deixe-me dizer, eu acho que o jovem deve ser assim. Mas, de facto, temos que procurar não dizer coisas que não é verdade. Nós temos uma maternidade inaugurada em 2011, onde houve, de facto, situações no passado, mas já resolvemos esse problema. Podemos falar de outros. Boaventura Souza Santos costuma dizer, sejamos críticos, sejamos, tínhamos uma lógica de neocríticos, mesmo que a gente não resolva os problemas, critiquemos. Mas também saibamos que os problemas, mesmo que façamos a crítica, têm um tempo para ser resolvido. Eu acho muito bem a crítica, acho muito bem a lansociance, como diz o francês, mas sejamos razoáveis sobre apenas não sermos credíveis. Não é verdade que haja três pessoas a ter bebê numa cama neste momento. Já não é verdade. Temos uma maternidade. Tínhamos problemas com a pediatria, vamos ter uma nova pediatria. Isto é paulatino. É paulatino. Mas eu convido, quando for a Cabo Verde, para visitar a maturidade. Faço questão de que me vá bater à porta e vamos visitar a neonatologia, que é um biju. A neonatologia nas... Vou dar a minha escola para ter filho. Está bom. Não sei. Não sei que ela já está grávida. Ela já está grávida. Então se já está grávida, podemos marcar. Podemos marcar então o quarto. Não há problema. A senhora me diz que o visto da senhora está grávida. Não há problema. Está bom. Mas dizer que estamos paulatinamente e a maternidade, os outros filhos, neste momento, é uma boa estrutura que orgulha toda a gente. Mas reparem, eu queria fazer homenagem aos profissionais de saúde de Cabo Verde. Lá e cá. Eu agradeço ao Neves isso. Cá é evidente. Há gente que faz imenso. Na surdina, no anunimato. E não só cabordeanos, mas queremos que façam mais. Então eu vou ter uma reunião com a Associação dos Médicos aqui, para vermos como conseguir enquadrá-los institucionalmente. O Ministério da Saúde de Portugal quer dispensá-los mesmo, digamos, para se deslocarem. Equipos. A neurocirurgia é uma das áreas onde temos que ficar por dentro a fazer excelente trabalho. E que, em vez de irem nas férias, já pedi e eles consentiram. Desde que a gente tenha um projeto, podem ir para, portanto, programadamente fazer neurocirurgias, para fazerem também, portanto, na área da neuropediatria, as hidrocefalias. Não têm que vir cá. E é o que estamos a fazer para evitar as evacuações. Queria fazer uma homenagem vibrante aos médicos aqui, ao pessoal, a enfermeira Helena de Coimbra. E mesmo se a gente continua, portanto, na linha, eu falei da Teresa Maria da Luz, mas, de facto, foi injusta. E isso é que o meu amigo Neves quis me dizer. E tenho que reconhecer todos esses outros que estão a fazê-lo. Mas podemos fazer mais. Eu queria fazer esse apelo para juntos virmos o caminho de poder fazer melhor e mais, para além da boa vontade que eles têm. Mas queria também postar uma vibrante homenagem aos profissionais de estudo que estão lá. Que, passo a passo, foram construindo. Ouviram aqui um médico a dizer que os diagnósticos de cá de ver, deixem-me cá, são impecáveis. Diz-me o professor Gendilo Martins, diz-me o professor Galvão, não há dúvida que quando a diagnosticam é porque é preciso evacuar. Devíamos estar todos orgulhosos. Eu peço uma palma, salva-palmas. Devíamos estar orgulhosos porque foi lá na tapadinha que eles foram construindo esse saber. Foram construindo, efetivamente, a pouco e pouco, essa competência. E temos que os apoiar mais. Neste momento estamos a projetar também mais formações. Temos 15 médicos para sair. Não podemos tirá-los todos ao mesmo tempo. Por concurso. Foram selecionados por concurso e devem ir ao Brasil. Brasil porquê? Porque lá, portanto, a formação é grátis. Eu vou só pagar a bolsa e a estadia. Mas, neste momento, depende de um... É entre a Ordem dos Médicos de Cabo Verde e a Ordem dos Médicos do Conselho Federal dos Médicos do Brasil. E isso está a ser ainda assinado o bastonário de bíceps. Mas vamos ter dinheiro para mandar 15 médicos nessas áreas. Neurocirurgia, vamos ter ginecobestetrícia, pediatria. Mas leva tempo, 3 anos, para formar médicos. E vamos, paulatinamente, melhorando. Substitui as evacuações. E nos casos, e eu acho que já estaria a funilar, nos casos em que não podemos ter ainda especialistas, estamos a querer aproveitar os caboverdeanos, os caboverdeanos na diáspora, através da telemedicina. Nós temos BUS, um dos grandes cirurgiões de Nova Iorque, é um caboverdeano. Está disponível para nos ajudar. A telemedicina ajudará nessa perspectiva também. Portanto, a nossa ideia é, através das novas tecnologias, juntar as ilhas. Mas mesmo da BRAVA podemos ter, porque teremos no Centro de Saúde da BRAVA o equipamento da telemedicina também para o ano. Quer dizer que da BRAVA pode-se fazer uma consulta de retaguarda ou apoiar o doutor Moraes, que já está lá há vários anos, a partir do cardiologista. Portanto, é esta a ideia de racionalizar, de usar as novas, para podermos fazer melhor e garantir a equidade. É, de facto, o objetivo deste governo que todo o caboverdeano possa ter acesso. Vamos rever a tabela de cuidados para vermos onde é que a equidade está a falhar. Porque quem não tem dinheiro tem que ter acesso também. Garantimos, como a EMS promete, queremos garantir a cultura universal, a equidade e queremos garantir, portanto, o acesso a todos os cabos dentro. Mas não se consegue isso de uma vez. Não se pode passar de 0 a 100%. Já vos disse que na traumatologia, há 10 anos atrás, nós não fazíamos muita coisa. Já estamos em 70%. Podemos fazer as artioplastias da ANCA, mas suas peças são muito caras. Então, aí já mobilizamos as NPS, as seguradoras. Sim, temos que fazer mais na área dos acidentes de trabalho. Não há responsabilidade suficiente nesse domínio. Também esta parte da reabilitação e da medicina de trabalho é algo a desenvolver. Mas, mais uma vez, o ponto de partida, qual era? O que eu vos disse? Uma taxa de mortalidade, portanto, extremamente mais elevada que temos. Quanto ao maio, também aí eu peço desculpas ao meu amigo paixão do maio, com toda a paixão que ele tem pela ilha. De facto, os centros de saúde levam um tempo, e o caso, porque era um pacote, porque nós não temos dinheiro para fazê-los. Se a gente pudesse dar uma manivela e construir, mas não, dependemos de financiamentos. E esses financiamentos levam tempo para chegar. No caso da praia, demoraram também muito tempo. Mas o maio já tem um centro de saúde. Eu posso dizer que o maio, nas estatísticas, não é o problema. Olha, aqui, neste momento, aqui vê a ilha que tem mortalidade já mais elevada. A maio está aqui, é a segunda mais baixa. Está vendo? Quer dizer, a segunda mais baixa. Isto são as estatísticas. Portanto, não há, de facto, os problemas que vamos entrar a dizer com essa dimensão. Agora, porquê que no maio, nós temos raio-x digital, vamos poder permitir que o diagnóstico funcione também a retaguarda e temos dois médicos. Portanto, que a ideia de termos em cada ilha, aconselho, dois médicos, pelo menos. Mas não podemos ter um cirurgião no maio. Eu tive um cirurgião no sal, não é? Porque rei, de tudo poder ir. O cirurgião esteve oito meses e subia pelas paredes porque só fazia hernias e apendicites. E ele perdia-se como cirurgião. Quer dizer, eu não posso ter um cirurgião no maio à espera que um caso apareça. Ou que esses casos mais rotineiros. Então, eu puse o cirurgião na praia, ele passa 20 dias na praia, ele passa 10 dias no sal. Ou terá que ir também ao maio. Porque é um problema de mão. Pôr um cirurgião numa ilha, e é isso que nós temos. É isso que na ilha do maio, ou na ilha da Boa Vista, nós temos que ter, de preferência, internistas ou gente com polivalência para poder responder. Mas tem que ter retaguarda. Foi o que eu disse há dias. Temos é que desenvolver evocuções rápidas. Neste momento, é o nosso grande calcanhar daquilo. O que nós temos é, eu dizia, ambulâncias aéreas. Porque sendo ilhas, aquilo que nós temos em centros diferenciados, não podemos ter em todo lado cirurgiões. Eles não ficam. Saem do sistema porque se perdem como técnicos. Um cirurgião, e estão aqui médicos que poderão dizer, tem que ter casos complexos para ser bom cirurgião. O que esteve no salvo 8 meses, ele ia sair se eu não tivesse tomado essa decisão de conseguir, porque ele não pode só ser bom cirurgião com apendicites e com hérmenes. Portanto, é essa a questão. Então, o que temos que garantir, então, é evacuações. Para que o maiense chegue rapidamente, e são 10 minutos, não é? À praia. Mas eu estou-lhe a dizer, posso só acabar, neste, não há, há, há transporte. Qualquer evacuado, qualquer evacuado, qualquer evacuado é garantido transporte aéreo. Neste momento temos o guardião. Eu tenho um protocolo com o Ministério da Defesa, em que a guarda costeira está evacuada. Há dias do maio foi evacuado dois doentes, um pelo Dorrinha e o outro pelo guardião. Portanto, é isso que estamos a fazer enquanto não tivermos os helicópteros, que sim, eu acho que devemos ter. Temos neste momento propostas de parceria público-privado, porque é um negócio que dá. Há privados a apresentarem essa sugestão e eu estou disponível dos meus 11 ou 12 mil contos que eu pago por ano, porque eu pago de cada vez. Não há nenhum campo verdeano, seja ele pobre ou rico, que tenha que ser evacuado, que não é. E o Ministério da Saúde paga por cada vez 350 mil escudos. Estamos a quebrar por metade com a guarda costeira. A guarda costeira, portanto, no quadro da proteção civil, não é qualquer concorrência desreal, porque a guarda costeira tem as situações de proteção civil, vai-me fazer isso, com, pergunto à advogacia de saúde de maio, mas há dois meses foram evacuados dois doentes através da guarda costeira. O ideal é termos, então, agora, os helicópteros que seriam, de facto, das ambulâncias para resolver o problema e teríamos o Maense a chegar rapidamente à praia. Esse é que é o objetivo, porque não podemos ter a diferenciação no maio, não faz sentido, por exemplo, como é que eu referi. Tecnicamente não é possível. Para a Boa Vista, para o maio, que são ilhas também que têm essas diferenciações, temos que ter desfibriladores, temos que ter as respostas primeiras, temos que ter gente que possa ser capacitado na gineco-obstetrícia, na pediatria, na traumatologia, primeiras reações e depois temos que ter a reta guarda. Isto é que é o sistema de referência e contra-referência que temos de pôr a funcionar e estamos nesse caminho. Os centros de saúde, saúde mental, muito importante, e estamos neste momento, queria dizer que já aprovamos há 15 dias a primeira lei de saúde mental do Cabo Verde, a proposta de lei que vai ao Parlamento, para definir pela primeira vez as regras de internamento e dos direitos e proteção do doente mental. Temos neste momento aprovado o protocolo de saúde mental na atenção primária e a ideia é não funcionar com psiquiatrias ou hospitais. Os hospitais são para casos agudos, mas antes disso temos que evitar as descontensações e vamos integrar, vamos fazer formação nos centros de saúde para a primeira resposta em matéria de saúde mental. É esta a ideia que há, mas é um problema, efetivamente. Deixem-me concluir dizendo o seguinte. Viram que o desafio, acho que não devemos ter dúvidas que os avanços, esqueci-me de dar alguma coisa, meu amigo, diga lá. Ah, eu posso lhe dizer, eu tenho aqui sem problemas, 250 casos neste momento e temos efetivamente uma evolução, 220 em 2005, 210 em 2006, portanto, depois há um aumento em 2008, uma quebra em 2009 e um pequeno aumento também em 2010. Há gente que diz... A tuberculose normal, portanto, a tuberculose normal e ligada a alguns dizem, portanto, também à evolução da gaivicida, mas talvez também em deficiências de tratamento. Se quiser eu posso-me passar, portanto, a taxa, se quis-me pôr à prova, sabe que eu não sou médica, podia não saber, mas para cá tinha aqui esse dado, assim como tinha aqui o dado do maio. Portanto, o maio é, em termos de mortalidade geral, é a segunda melhor taxa do país. Graças a Deus! Ok. Concluindo, diz... Ah, biomedicina e a questão, temos que ter um programa de controle de qualidade, não temos ainda, e aí é uma área, fizemos há dias uma... Por acaso há muito apoio, devo-vos dizer, com o Ministro de Saúde em África e em Cabo Verde, desde que a gente aproveite, não se sente muito só. Não se sente só. Primeiro porque há os outros parceiros. Vamos tendo a escola, vamos tendo a promoção social e isso é condição aos delegados de saúde. Não estão sós. Vamos ter comitês municipais. Sr. Deputado, há descentralização. Há descentralização. Santiago Norte, a região sanitária de Santiago Norte, é um exemplo de descentralização. Os presentes das câmaras têm assento nos órgãos de gestão. Por acaso estamos atrás deles, pelos que poderem participar mais, mas têm assento nos órgãos de gestão da região sanitária de Santiago Norte. E nós vamos agora avançar-se na região sanitária de Santo Antão e em 2014, região sanitária do Fogo. E os municípios terão assento. E quando quiserem, podem até assumir perfeitamente, e eu lancei-lhes esse desafio há dias em Santiago Norte, porque não as câmaras assumirem o nível regional da saúde. Estamos abertos. E a proposta da região sanitária vai nesse sentido. É uma descentralização. Aí é uma proposta que já está realizada. Se calhar tenho que ficar com outra, porque essa já está concretizada. Mas estamos, estou-lhe a dizer que, paulatinamente, estamos a fazê-la. Seguir vamos para o Fogo. Lancei o Hospital Regional há dias para termos a região sanitária do Fogo. Vamos ter a região sanitária de Santo Antão. E aí, temos que, infelizmente, e eu estou de acordo consigo, estamos atrás dos municípios para assumirem. Eles não querem. Não aparecem nas reuniões. Tem que ter recursos para participar de uma reunião, para definir opções. Não, eu não estou a falar dos recursos. Estou a falar, neste momento, do modelo, que é o modelo de transição, Sra. Deputada, que é que os municípios, neste momento, têm assento nos comitês municipais e não aparecem. Nos comitês de gestão da região sanitária. Temos que convencê-los que, sim, eles podem fazer a diferença e, depois, paulatinamente, evoluir. Mas, neste momento, já está descentralizado com órgãos de gestão municipais e estamos a insistir que os municípios assumam e se apropriem dessa possibilidade. terminaria dizendo mesmo que estes desafios que eu vos falei... Obrigado. Obrigado.